Sugiro a, dirijo a palavra para Ivan Valente para falar contrário a matéria do tema. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar eu quero colocar que está no próprio texto do relator, o senhor Moreira, e também na comissão geral que foi feita nessa casa, deputado Domingos Salles, que quem foi muito contemplado, ouvido como sociedade, foram exatamente o agronegócio e a indústria. Esses foram muito ouvidos, está escrito aqui no texto, quem não foi ouvido foram as comunidades tradicionais e aqueles que produzem o conhecimento tradicional que está sendo discutido aqui, ou seja, aqueles que serão atingidos. Quer dizer, aqueles dos quais vai se extrair conhecimento, não só o patrimônio genético, mas o conhecimento tradicional, esses não foram ouvidos, indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas, como eles declararam aqui. Esta pressa tem nome, é fazer negócios rápidos. E quero dizer mais, os cientistas brasileiros não se queixaram do acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional. Pelo contrário, o que há nesse projeto é que empresas nacionais associadas a grandes grupos internacionais querem praticar biopirataria lá na Amazônia. É disso que nós estamos falando aqui. Não é pouca coisa. Inclusive, para discutir um projeto como este, devia ter uma longa discussão, detalhamento. Quero me referir particularmente ao artigo 20, o acesso ao patrimônio genético e aos benefícios. 1% foi determinado, um número cabalístico. Por que 1% para as comunidades tradicionais? E 1%, independendo do que for discutido no Ministério, até 0,1%. E ainda tem mais, o produto acabado não tem valor mínimo. Não tem valor mínimo. Quem determinou isso? Quem está interessado nisso? As naturas que foram multadas em 21 milhões por biopirataria? As naturas da vida? Nós temos que discutir esse projeto com muita dedicação, senhor presidente. Mesmo a questão do consentimento prévio, tem uma discussão séria sobre a questão de que até um audiovisual pode determinar, de um setor de uma comunidade pode determinar que haja consentimento. O que é isso, gente? O resto da comunidade nem está sabendo. Quem é que vai analisar esses contratos e assim por diante? A composição da CEGEM, dessa Conselho de Gestão, também deveria ser paritária. Olha que era 100% governamental, agora é 60% a 40%, mas devia ser... Beto, peço atenção, vossa excelência, porque na verdade a sociedade civil, os cientistas, as comunidades tradicionais, mesmo os empresários têm que ser ouvidos de alguma forma e não medos de burocratas. E quero claramente dizer a vocês o seguinte, em nome dessa dificuldade, está se chamando de grande burocracia do acesso, quer se estabelecer também o vale tudo. O Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do planeta. Essa riqueza não é, é do povo brasileiro, não é de meia dúzia de empresas ou futuras empresas nacionais ou estrangeiras. É por isso que esse projeto não pode ser votado a toque de caixa. O governo errou ao pedir urgência aqui. A Câmara não pode errar ao não patrocinar... Só para concluir, presidente, só para concluir, nós temos 200 deputados novatos aqui nessa casa. Um documento desse porte, senhor presidente, que está discutindo repartição de benefícios, lista de produtos acabados, consentimento prévio, valores e benefícios, etc. E todo o debate sobre a ciência, a produção de ciência, e particularmente o que pertence a comunidades tradicionais, não foi discutido por ninguém. Foi meia dúzia de pessoas numa sala que discutiu isso. Isso tem a ver, inclusive, com o protocolo de Nagoya no Japão. É disso que nós estamos tratando aqui. Como é que o Brasil entra no pacto de biodiversidade mundial? Por isso, senhor presidente, nós temos que esticar essa discussão, debater, e o pessoal vai continuar debatendo e obstruindo a pauta, porque não concorda com esse apressamento dos seus negócios.